Isso aqui pra mim é minha vida, né? Esse campo tudo já retomando depois de dois anos e meio, né? Que a gente passou com essa criançada dentro de casa, né? E aí quando nós retomamos agora depois da pandemia, eu pedi pro Ítalo Ítalo, vamos treinar o futebol de campo, vamos reviver o futebol de campo novamente Tirar essas crianças aí, ó, que às vezes estão aí na rua e não tem o que fazer Começar os treinamentos normalmente, isso é o Antônio de Mello, pra mim foi um prazer Já participei dos campeonatos há mais de dez anos atrás com ele, né? Que eu tinha as equipes nessas categorias também E aí às vezes nós não tinha campo, era uma dificuldade de campo Porque às vezes nós jogávamos lá hoje onde é a escola e tu corria Então hoje é o estádio que nós temos, um campo aí que a população é apaixonada É só chegar um sábado à tarde, olha o tanto de gente que tem aqui Temos que investir no esporte, né? Melhorar ainda mais esse campo Futuramente o de Anari Ribeiro já com sintético, mais arquibancada Então isso vai dando qualidade, mas o mais importante é a juventude Agradecer ao seu Antônio aí de Mello, né? Que ele mexe com essa juventude Então hoje a criança chega aqui e ela está dedicada Porque não é só o futebol em si, é a saúde dela, o social que eles trabalham Se interage mais, menino de vários bairros Então é só investir mesmo agora Bom, a gente sabe que o esporte é uma das prioridades nessa gestão Sim A gente fala assim, quando você mexe, que nem eu sou dessa área Mas a gente sabe que depois entra numa gestão, não é só isso Você tem saúde, você tem educação, você tem a zona rural que é muito forte Já que nós vivemos hoje no local do agronegócio, que é o forte nosso Mas o entretenimento, a cultura, o lazer, o esporte tem que caminhar junto Então hoje a gente tem que investir mesmo Você já pensou hoje, se não tem esse campeonato Onde essas crianças iam estar? Às vezes na rua, ou fazendo coisa errada Então isso motiva, porque a hora que ele sair daqui, ele sai cansado Ele já vai pra casa, se amanhã tem um jogo, ele vai descansar mais cedo Então isso é bom pros pais, é bom pros professores E bom pra nossa comunidade, que a gente tem um lazer aí diferente pra acompanhar